O que é isso? Fumo que dissimula, quase que ensinava Frasco faz a cura, fase complicada Clássico caça à nuvem e a nave nunca para Nem sabe se vai voltar, só sabe que sai Sai de terra, passa a lua, astronauta Diz adeus aí Já nos espera, só leva o que faz falta Diz adeus aí Corpo pede a fuga, mente pede a calma Sabe que fogo há chuva, vai perder a chama Clássico caça à nuvem, nave nunca para Nem sabe se vai voltar, só sabe que sai Sai de terra, passa a lua, astronauta Diz adeus aí Entre a vida e o sonho, faça o que há a pedir Já nos espera, só leva o que faz falta Diz adeus aí Entre a vida e o sonho, eu quero saber o sentido Sai de terra, passa a lua, astronauta Diz adeus aí Entre a vida e o sonho, faça o que há a pedir Já nos espera, só leva o que faz falta Diz adeus aí Entre a vida e o sonho, eu quero saber o sentido Não tem limite, não é? Diz adeus aí Já nos espera, só leva o que faz falta Diz adeus aí Diz adeus aí Diz adeus aí